E você vai ver na edição de hoje, homem de 38 anos é morto a tiros no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. A polícia continua o rastreamento para identificar o criminoso e também a motivação desse homicídio. Uma tentativa de homicídio registrada no início da semana em Ipanema termina com a morte da vítima na noite de ontem. Ela estava internada na UTI do Hospital César Leite, em Manhuaçu. A passagem do governador de Minas Gerais pelo Nordeste Mineiro, Romeu Zema, mira o desenvolvimento do Vale do Jequitionha e a exploração do lítio, o minério do futuro. Expectativas positivas de investimento em mão de obra especializada. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.